E aí turma, boa, beleza, bom dia, bom dia, que Deus abençoe a cada um de vocês nessa linda manhã de quinta-feira, certo? Tô por cá, tô em casa, mostrar aqui pra vocês aqui um pouco das plantações, os meus pés de fruteiras, que tá tudo plantadinho, certo? Tá tudo no limpo aqui atrás, ó, cana de açúcar aqui, ó, cana de açúcar não, cana caiana, aquela cana descasca pra chupar ou pra fazer o caldo, docinha não, mel, aqui também é o fundo da minha plantação de BRS capiaçu, olha, top de verdade, isso é canal arte e a vida da roça, vamos embora, cuida turma boa, bom dia, bom dia, tamo por cá. E é isso aí turma boa, vem, vem conferir aqui as coisas da roça, vamos dar uma olhadinha aqui, desde já, não se esqueça, sempre deixa aquele joinha pra fortalecer, pra ajudar o canal, beleza? canal arte e a vida da roça, nós tamo por cá. E é isso aí turma boa, isso aqui é um pezinho de cajaranã, não, tá florindo, certo? Tá florindo, agora bom é aqui, ó, favo de mel, olha pra cá, cana, olha, rapaz, isso aqui, acaba descasca ela, põe na geladeira, mas fica docinha não, isso, mel, top de verdade, o pé de cargueiro tá assim, ó, tudo florindo, graças a Deus, os pés de laranja aqui, certo? Pézinho de laranja quincã aqui, ó, é pra encher os olhos, olha pra cá, olha a quantidade de flor e de, pra dar fruto, certo? A frutificação dessa, dessa laranja aqui é muito grande, muito grande, top de verdade, tem aqui também um pé de mexerica, aquela pocã, certo? Tem aqui o pé de mexerica, mexericazinha comum, olha ali o fruto, vou dar uma passadinha por aqui, foi limpo ontem, o rapaz limpou, vai juntar aqui, ó, pra queimar todo esse mato, queimar não, que eu não gosto de queimar, eu gosto de colocar nos pés da fruteira, olha pra cá, ó, meus pés de caju que veio lá do Maranhão, lá do Maranhão não, eu fui pra o Maranhão e veio do Maranhão, eu comprei lá em Picos, no Piauí, mora Messias, lá em São João dos Pátios, toda turma boa, você que gosta de assistir os nossos vídeos, olha pra cá, olha, que coisa linda tá aqui os meus cajueiros, olha, todos eles florindo, certo? Todos eles florindo, com bastante flores, se Deus quiser esse ano vai ser uma safra boa de caju, vai fazer doce de caju, suco e muito mais, olha pra cá, top de verdade, pé de caju, pé de goiaba aqui, ó, certo? Essas goiabas são aquelas goiabas grandes, ó, tá saindo uns frutos já, ó, saindo uns frutozinhos, mas saiu uma praga, certo? Eu não sei o que é que utiliza pra combater, mas veneno eu não coloco, certo? Veneno eu não coloco, olha aqui, ó, top de verdade as fruteiras, show de bola. É isso aí, turma boa, aqui, ó, um pezinho de jaca, que eu trouxe lá da cidade de Canindé de São Francisco, o meu querido Sergipe, certo? Ó, os cajueiros tudo florindo, tudo florindo. Aqui um pé de abacate, ó, pé de abacate também muito bonito, certo? E é isso aí, turma boa, agora vamos ali na roça, mostrar as macaxeiras que eu mandei limpar, mostrar pra vocês as nossas culturas, certo? Ó, aqui, essa aqui é a minha cimenteira de BRS Curumim, certo? Ó, aqui, ó, aqui eu já cortei bastante semente aqui, ó, já tá todo brotando, já tá todo brotando, quem tiver interesse em adquirir a semente do BRS Capim Curumim, entre em contato com o canal Artear Vida na Roça, que a gente tem aqui, viu, a gente tem. Esse é o Capim que come gado, porco, bode, galinha e boi, é, é, todos os animais comem, certo? A palhinha dele é muito, muito saudável, os animais gostam mesmo, pra silagem, pra pastagem, pra o que você quiser, Curumim é show de bola. Vou mostrar ali a vocês uma parte que a gente já até deu uma cortada nele já, pra vocês verem como é que ele tá. Ó aqui, pessoal, ó, é, tá vendo, né? Essas carreiras aqui já foram cortadas já uma vez, né? Já foram cortadas, ali já tem os pés cortados, que a gente cortou pra dar aqui aos cavalos, os cavalos comem, que os cavalos gostam bastante. Ó, ele é de torcer assim, ó, ó, como tá bonito, certo? Vale a pena, você com uma carreira dessa, uma leira, carreira como a gente chama aqui, ó, de capim, você consegue plantar uma roça boa, uma quantidade boa, certo? Ó lá, ali tá a minha cimenteira, ali eu não posso acabar, porque vai, é cortando e ele renovando, certo? Ali na frente tá o BRS Capiaçu, e ele tá por cá, o Curumim, ó. Show, top de verdade, top de verdade. Vou passar ali na roça de Macaxeira, onde foi arrancado já o estoco do fumo, mandei limpar pra vocês verem como é que a Macaxeira tá se saindo, beleza? E aqui o milho, vamos pra Macaxeira já já. Chegar lá na roça de Macaxeira, eu mandei ó pra vocês verem, ó, aqui o milho já tá seco. Já tá seco, eu já cortei aqui os pés, joguei pro gado comer, tirei as espigas, levei pra casa, certo? Vamos abrir aqui uma espiga pra ver se o milho tá bonito mesmo. Olha, Leval, olha. Olha pra cá, pessoal, que coisa linda. Olha. Top de verdade, é. Top de verdade, olha aqui, ó. Certo? Isso é a riqueza, rapaz, da roça. Agora imagine só, você pega uma espiga de milho dessa aqui, rala ela no ralo, certo? Peneira pra fazer um cuscuz de milho novo, como a gente chama. Agora é top. É top de verdade. E a rocinha, graças a Deus, é toda assim. O milho é todo bom de verdade. Olha pra cá. Olha a outra espiga aqui, ó. Não vou abrir muita, não. Senão os passarinhos nem ruem. Mas olha pra cá. Show de bola. Certo? Isso é obra da natureza, obra do criador. E ali tem mais capim curumim. Aqui tem mais, ó. É milho e capim curumim que eu plantei em consórcio. Olha aí, ó. Vai até lá na frente. Milho e capim BRS curumim. E é isso aí, pessoal. E agora passando por aqui, ó. Passando por aqui. O milho tá aqui, ó. E do ladinho aqui é a macaxeira. Olha como ela tá bonita aqui, os pés, ó. Os pés de macaxeira. Estão da minha altura quase, certo? Estão da minha altura rachando terra, ó. Olha pra cá, ó. Rachando terra. Com certeza a raiz aqui logo, logo vai estar boa. Essa macaxeira foi plantada no início do mês de julho. Aliás, no início do mês de junho. Certo? Dentro em consórcio com o fumo. Arrancou o fumo. Só que essa aqui, esse pedacinho aqui, essa pequena parte, não foi plantado o fumo junto. Certo? Só ali mais embaixo. No qual eu vou passar descendo aqui pra mostrar pra vocês. Beleza? Deixa um forte abraço pro meu amigo, seu Luzema Barbosa. Zé Beto, Zé Lagoa, Dinho Seasa. Rapaz, essa galera boa. Meu amigo Genesi Titânico. Lá em Itabira. Nego do Gol. Rapaz, muita gente a nossa com mar de neve. Valdo Sertanejo. Olha pra cá. Bora, nego. Nego do Gol e cumpadre Tom, hein. Olha. Essas plantações de macaxeira aqui, ó. Foi arrancado o fumo. Certo? Aqui só tá os tocos do fumo. E a macaxeira tá assim, ó. Bonita. Bonita. Essas manchinhas brancas que vocês estão vendo lá no fundão. Isso ali é varal de fumo. Os nossos vizinhos. Certo? São varal de fumo que colocaram o plástico por conta das chuvas. Mas agora o tempo já estiou. Né? Já estiou. Olha pra cá como tá bonito aqui, ó. Top de verdade. Eu sempre mantenho aqui, no terreno da gente aqui, certo? Uma espécie de árvore nativa. Árvore nativa do nosso sertão, certo? Aqui é a greste. É considerado como a greste ainda. Mas eu gosto das árvores do nosso sertão aqui, ó. Uma bela algaroba. Pé de jurema aqui, ó. Pé de jurema. Porque quando eu precisar, eu vou lá, tiro uma estaca, certo? Tiro uma porcentagem dele e deixo o restante. Olha pra cá. Pézão de mandacaru aqui, ó. Pé de mandacaru. Pé de coco. Oricuri. Como o pessoal chama, né? Cocoricuri. Olha aí, ó. Aê, rapaz. É top de verdade, viu? Esses coquinhas aqui, quando tem, acaba corta ele com zinha. Com um pouquinho de sal. Mas fica uma delícia. Olha, turma boa. Certo? Passando aqui, ó. Roça de macaxeira. Tá uma maravilha. Tá uma maravilha. Graças a Deus. Certo? Tô dando limpo. Joia, joia. Olha aqui, pessoal. Olha só a diferença, olha. Essa aqui é a macaxeira. Certo? Que a gente chama macaxeira aipim. Alguns chamam de mandioca em outros estados. Aqui, essa aqui é a mandioca verdadeira. Pode ver que a coloração, essa daqui é outra raça. A coloração dos galhos da rama já é diferente, ó. Tá vendo, ó. Toda rosada com verde. Certo? Até vou chamar o pessoal para limpar esse pedacinho de roça aqui. Porque tá bonita. Tá bonita, ó. Verdinha, verdinha. Parece que tá dentro da água. Certo? É o que a gente fala. Olha, isso aqui você tanto tem aqui para você fazer a farinha. Você faz a farinha. Você faz a tapioca. Certo? Você tem ração para o gado com essa ramagem. A raiz é ração para os animais também. Certo? É muito bom. Muito bom. Quem mora no sítio, quem mora na roça, tem que plantar umas coisinhas assim, ó. Para ter uma ração para os animais e também para o consumo humano. Certo? Para o consumo humano. Eu vou ver se eu acho um pé aqui para eu dar uma cavucada. Para a gente ver as raizinhas, como é que já tá. Beleza? Deixa eu dar uma cavucada aqui e já já eu volto a filmar para mostrar para vocês. Bom, pessoal. Olha para cá a quantidade de raízes que a gente está vendo aqui. Eu estou vendo ali uma, duas, três, quatro, cinco, seis raízes. Certo? Somente desse lado. É novinha aqui, ó. Novinha. Imagina isso aqui para o ano. No próximo ano, como é que não vai estar com as graças do pai criador. Certo? Agora vamos cobrir. A terra ainda está meio molhada. Ainda está meio zarolha, como a gente chama. Vamos cobrir que é para o sol não judiar das raizinhas, ó. Chama. Olha a lagoa na roça. Olha a lagoa. Plantação de mandioca aqui, ó. Está vendo? É mais ou menos uma tarefa que requer dizer que é um quarto de um hectare. Aliás, um terço de um hectare. Um terço. O hectare aqui é três tarefas e meia. Aqui ela deu uma falhada. Não foi nem que falhou, como a gente chama. Isso aqui foi logo nos começos, o cara que estava trabalhando aqui. Ele tomou umas cachaças meio apuradas. Aí arrancou muito a mandioca, a macaxeira. Mas assim mesmo. Né? Mas assim mesmo. Agora aqui onde ele trabalhou sadia, ó. A top. Top de verdade. Olha aqui, pessoal. Onde o adubo pegou mesmo com força. Está grande. Mais alta que eu. Mais alta que eu. Os pés de macaxeira. Olha para cá. Top de verdade. Graças a Deus. Que são os varal. Que são utilizados para colocar o fumo. Logo, logo, eu desmanchar. Está vendo aí, turma boa. É isso aí, ó. Pézão aí, ó. Desde já, um forte abraço a todos vocês. A gente agradece de coração. Isso é o Canal Arte. E a vida na roça. Mostrando as nossas culturas. Valeu!